Prolei o amendoim com uma publicidade falsa de um produto muito amargo. Meus filhos, é com muita alegria que eu venho anunciar pra vocês que eu sou o novo embaixador da Fire X-Ting Prames em... ...endicande. Filho de...endicating de...spray de cande. Esse é o spray de morango aqui em primeira mão pra vocês, já chegando no Brasil. Os primeiros toques, tá com nós e vai começar a lançar oficialmente semana que vem, né? É, falou...não pode fazer careta não, Mendoim. Não pode fazer careta, não é publi. Isso é ruim. Não, mas tem que falar que é bom. Meio. Isso é maior. A gente tá recebendo dinheiro pra divulgar isso aqui, Mendoim. Não, eu não vou. Não, mas...pela minha finge que é bom. Ah, tá. Vou lá, então. Agora você tem que falar sobre o produto. Gag...gag... Não fiz três coisas mais. Tem que coisas mais boas, Mendoim. Boa demais esse produto. Boa demais. Muito bom. Pode comprar esse produto. Tá bom. Galerinha, é só clicar nesse link aqui. Entendeu? Olha lá. Aí espirou assim, meu. Olha lá, meu, fala. Galerinha. Galerinha, é só clicar nesse link pra comprar. Hum, deu, meu, foi tudo. Olha lá. Olha lá. É só clicar nesse link. Tchau.